Olha aí pessoal, até que enfim uma boa notícia para o Brasil. Fique comigo que você vai descobrir qual é essa boa notícia. Sim, 53 senadores, não 24 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda nº 803 substitutivo com a subemenda de plenário do relator e com as emendas nº 807, 803... Alô pessoal, estamos de volta, professor Dejalma Cremonese, analista político. E como vocês já perceberam, a boa notícia é que passou agora no Senado a reforma tributária. Olha, esperada há mais de 30 anos, o placar foi 53 votos dos senadores favoráveis e 24 foram contras. E adivinha quais foram esses que foram contra a reforma tributária? Claro, todos os senadores bolsonaristas. Aliás, Bolsonaro ligou diretamente, um por um, a todos os seus senadores para que votassem contra essa reforma tributária. Na verdade, temos aí uma simplificação nos impostos e a tentativa é de zerar, sim, os impostos da cesta básica e uma alíquota maior aí para taxas de jatinhos, de lanchas, de jetski. Por isso, talvez, o Bolsonaro e sua equipe estejam contra, porque os seus amiguinhos vão pagar mais tributos. A alíquota padrão, a partir de 27%, a partir não, até 27%, aí os setores de serviço que pagavam apenas 8% vão chegar lá a 27%. Todo mundo pagando impostos. Nós somos assalariados, 27% já é descontado na nossa folha. Agora, todo mundo vai ter que pagar impostos. Veja aí a vitória do Partido dos Trabalhadores e uma sociedade mais justa pagando os tributos, não apenas os pobres, mas toda a população.